Muito obrigado, DJ, Sandro e a Rádio Suburbana.net por esse espaço. Eu sou o Nathan Barreto, estou aqui com o Sandro Alex. Sandro Alex, ele ilustrou, ele foi um dos ilustradores desse meu livro, um livro que eu publiquei no ano passado, Bichos, Poesias Desenhadas. Ele era estudante da Escola Modelo Municipal, aqui em Piripiri, e ele ilustrou juntamente com outros 29 alunos. Aqui nós temos a minha pequena poesia, que é um livro sobre animais, e o desenho do passarinho de sangue. O ano passado, esse livro, Bichos, Poesias Desenhadas, e esse ano, hoje, estou lançando esse novo livro, Um Quintal e Outros Cantos. Esse é um livro que o ano passado venceu o prêmio Sozí, Genes Costa de Poesia, e me achou muito feliz, e hoje estamos aqui para fazer o lançamento desse livro, e vocês estão aqui me prestigiando, e eu estou muito contente. Parabéns! Rádio Suburbana.net, cultura, leitura, sempre é bom.